Sobre o Instituto Zé Carlos, ZC2, é legal, muito importante o trabalho, a comunidade dessa é um carente, as pessoas ainda têm a capacidade de se organizar em pró aos jovens, de tanto que precisa. Legal, eu que tenho o Instituto Zé Carlos, recomendo agora após o decorrer de pandemia, por ser a importância e o valor disso, e vai para o jovem, os valores, agregar a cultura, também, independente de que saia atleta ou não, acho que é importante você cuidar da parte social, que no meu entender é o que é o mais importante, o resto que me é benefício, principalmente para os jovens e para a família. Então, parabéns aos nossos parceiros aqui, pelo trabalho que ele tem, foi importante, vamos somar, né? Zé Carlos, lateral de Copa do Mundo, grande índio para a torcida Tricolor do São Paulo, independente de qual é o clube, né Zé? Olha o senhor, que benefício! O que vale mesmo é um gol próximo, o Zé Carlos do Mundo, é que a gente tem que... É um cara que faz um bem sem olhar, é a mesma coisa do Teco aí, obrigado Zé! Eu queria saber que vai ser com vocês, obrigado Zé! O Nielson! Pelo Palmeiras, do Flamengo, do Internacional, do Grêmio, do Atlético, do Vasco também, Nilson? Daqui a pouco vai estar clareando o dia, você vai estar falando dos golpes... O Pascão também. Isso. Nilson também jogou no México. Ídolo do Peru, né, Nilson? Peru, Espanha. Espanha também. Nilson, nós estamos ao vivo aqui, Nilson, no Galerias do Jair de Feria. Fala um pouco, Nilson, do que você está vendo aqui nos seus redes sociais. Fala um pouquinho aí dos heróis da Fiel Praia. Você já viu essa vida? Você já esteve aqui, Nilson? Já, já tive aqui com você, porque, cara, ela está presente com você nos heróis da Fiel. Então, isso aqui, cara, é uma coisa bacana, né? Isso aqui eu estou me sentindo eu como criança, tendo essa molecada aqui correndo, jogando. Estou falando aqui com o nosso amigo que aqui na comunidade é onde você tira os craques, é onde saia e hoje ninguém mais procura. Ninguém vem aqui fazer uma peneira, dar uma olhada. Você tem um cara só atrás de empresário que paga para o jogador jogar. Então, se você vier aqui e dar oportunidade para esses meninos aqui, você consegue tirar, cara. Consegue. E nós estamos fazendo essa parceria aqui com o pessoal aqui, dos pequeninos do Jair do Peri, junto com a Heróis da Fiel. A gente vai fazer um trabalhinho legal aqui. Eu tenho certeza que vai dar certo essa parceria. E a gente vai tentar ajudar o pessoal aí, não só em termos de ajudar. Às vezes a gente fala ajudar, mas em termos de grana, em termos de nada disso aí. É ajudar o quê? É ali para formar, cara. É você trazer um... Arrumar um uniforme, arrumar uma bola. Melhorias de condições no campo. Arrumar para criança, né? Amanhã depois o moleque que você vê que está se destacando, com a moral que eu, o Tupanzinho, o próprio Ezequiel, o Zé Carlos, que estamos juntos aqui nesse projeto, está encaixando aí dentro do clube. Então esse é o ideal nosso. Obrigado, Nilson. Obrigado mais uma vez aí pela visita. O Nilson é bem-vindo para nós. É bem-vindo para as crianças. O Nilson também, ele é um dos responsáveis ali, está com o Master do Corinthians. Hoje ele não jogou a partida lá em Franco da Rocha, está contundido o nosso artilheiro aí, cabecinha de ouro, não jogou hoje. Mas esteve lá, um grande público na cidade ali de Franco da Rocha. Depois a gente saiu, né, Nilson, para almoçar juntos, comemos uma carninha aí. Lá no Zé Dão Falsy. Exatamente. Está bem-vindo. Está bem-vindo. Está bem-vindo. Eu vou contar. É isso aí. E o Nilson, é... O Nilson foi meu motorista hoje. Olha que luxo. Tem um motorista como esse aí, ó. Nilson, conhece tudo, viu? O Nilson conhece mais do teu GPS. Vai, João. Vai, João. Vai, João. Ai, gente, cara. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Eu vou jogar o som. Valeu. Valeu, um abraço. Vem encerrar. Chegou? O quê?